Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo e nesse vídeo eu tenho uma surpresa especial para você. Se você procura uma ferramenta para poder registrar compra e venda de ativos para facilitar a tua vida lá com a Receita Federal na hora de declarar o Imposto de Renda, você vai gostar bastante desse vídeo. Se você busca uma maneira mais rápida, fácil, prática e automática para saber exatamente como vai ser a distribuição dos seus aportes mensais, também você vai ter uma boa notícia nesse vídeo. É isso aí pessoal, eu preparei uma planilha que vai trazer duas utilidades bastante interessantes para vocês. Essa planilha vai estar disponível aqui no link da descrição, no primeiro comentário fixado, vai ser só você clicar no link, vai direto para o local onde vai baixar a planilha. Vou te explicar detalhes de como usar a planilha a partir de agora. Antes, se você não se inscreveu no canal, não esqueça de se inscrever. E se você gostou de saber que eu trouxe uma planilha prontinha para você, automática, não esqueça de curtir esse vídeo, tá bom? Vamos lá para a planilha agora que eu vou te explicar detalhes de como utilizar a planilha. Fica aqui no vídeo até o final para você não usar a planilha errada, hein? Vamos para o vídeo. Então vamos lá pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como que vocês vão utilizar a planilha. Essa primeira aba da planilha aqui é a aba em que mostra para você automaticamente aonde você vai fazer o aporte mensal. Vou explicar detalhes aqui. Primeiro eu vou mostrar os modelos para vocês, olha só. Aqui a gente tem vários modelos de investidores, tá? Então tem o modelo 1, modelo 2, modelo 3, modelo 4. Você já pode perceber aqui que o modelo determina também o perfil de investidor ou o planejamento desse investidor. Esse modelo 1 aqui é daquele investidor que investe 100% em renda variável. Então ele tem aqui, ó, 33% em FIIs, 33% em ações, 33% em ações americanas, 1% em caixa ou cripto. Lembrando que esse tipo de investidor aqui é sem dúvida, ou pelo menos deve ser um investidor para longo prazo, 10, 15, 20 anos, tá bom? E esse modelo de investidor aqui, que adota esse modelo dessa planilha, é aquele investidor que já tem também uma reserva de emergência. Essa aqui, esse é o modelo típico daquele investidor que quer construir uma aposentadoria no longo prazo. Tem uma carteira separada para aposentadoria, que é o meu caso, por exemplo. Agora, tem investidores, por exemplo, que investem 90% em renda variável. Deixa aqui 10% para cripto ou caixa, é uma escolha do investidor. Pode ser também que tenha um investidor, que tem aqui, ó, no modelo 3, aquele que investe 75% em renda variável, 25% em cada classe de ativos, ó. 25% fundos imobiliários, 25% ações, 25% ações de empresas americanas e 25% caixa ou renda fixa, tá? Pode ser também renda fixa, tanto faz, você pode mudar aqui. Então esse é o modelo 3, tá? O investidor que adotou o modelo 3 para a sua carteira de investimentos. Tem o modelo 4 também, 55% renda fixa, ó. Então bota aqui, ó. 15% FIIs, 15% ações de empresas brasileiras, 15% de ações de empresas americanas e o restante no caixa ou renda fixa. Então a carteira já tem um desenho diferente. Tem o outro ainda mais conservador, modelo 5. 70% renda fixa ou caixa, né? Tanto faz. Fundos imobiliários, 10%, ações de empresas brasileiras, 10%, ações de empresas americanas, 10%. A parte amarela aqui, ó, do caixa ou da renda fixa é bem maior. Então esses aqui são modelos de carteira e você deve escolher um modelo desse aqui para você, apenas um modelo. Não mexe em nada aqui na planilha, não mexe em nada aqui, não mexe em nada aqui, tá? Nada, isso aqui é só para você ver, visualizar muito rapidamente qual modelo que é melhor e que faz mais sentido para você. Uma vez que você adotou um modelo, isso é importante, ó. Esse é o modelo para mim, Bruno. Eu estou fazendo uma carteira de investimentos exclusivamente para renda variável porque é para aposentadoria. Todo esse dinheiro que eu estou mandando para lá é para minha aposentadoria. Minha reserva de emergência eu já tenho separado em uma conta corrente ou na minha conta digital e essa minha carteira é para minha aposentadoria. Ok, então você vai adotar esse modelo 1? Perfeito. E os outros modelos é a mesma coisa, Bruno. Não, eu coloco tudo na minha carteira de investimentos lá da minha corretora e a minha reserva de emergência fica em 25% e é meu caixa. Ok, então você é um modelo 3. Perfeito. Identifique aqui qual é o modelo para você mais adequado, tá? Depois de escolher um modelo, aí nós vamos para a primeira parte em que você utiliza essa aba da planilha. Vamos supor que na tua carteira de investimentos tem mil reais lá investido. Então, se você adotou esse modelo aqui, tá? Então você tem a seguinte divisão, ó. 330 aproximadamente de fundos imobiliários para mil reais, né? 330 de ações de empresas BR, 330 de ações de empresas americanas e 10% de criptomoedas ou caixa se você preferir investir em criptomoedas. Eu não recomendo criptomoedas no canal. Eu não acredito que seja uma boa opção para a aposentadoria, porque na aposentadoria você quer ter um sonho tranquilo. Durante toda essa jornada, um sonho tranquilo. E se você quiser ter uma aventura na criptomoeda, eu recomendo que você tenha a cautela de nunca ultrapassar ali 3% dos teus investimentos, dos teus recursos financeiros em criptomoedas. Mas isso é a minha opinião. Cada investidor sabe onde pisa, tá bom? Então vamos lá. Então se você, por exemplo, no próximo mês, você tem mil reais na sua carteira de investimentos. Bruno, ó, vou fazer um aporte de 250 reais esse mês. Quanto que eu invisto então em cada classe? Onde eu vou investir esse mês? Essa planilha vai dizer automaticamente para você. Você vai fazer o seguinte, ó. Eu tenho mil reais na minha carteira hoje. Agora eu vou colocar mais 250. Beleza. Então você vai botar aqui, ó. Quanto que vai ser teu patrimônio? 1.250. Pronto. A planilha vai dizer automaticamente para você quanto que tem que ter em fundos imobiliários, quanto tem que ter em ações de empresas brasileiras, quanto tem que ter em ações de empresas americanas e quanto que deve ter em caixa ou cripto. Vamos supor que teu patrimônio alcançou os 5 mil reais, tá? Nessa ocasião você deve ter aí aproximadamente esse valor em cada classe. E aí você vai falar assim, ó. Bruno, recebi aí o meu FGTS, recebi meu décimo terceiro e vai somar isso ao meu aporte mensal e mais a minha renda de fundos imobiliários esse mês que caiu na minha conta. Eu tenho um total para investir de 730 reais que eu vou mandar para a corretora esse mês. Como é que eu faço a distribuição desses meus investimentos? Muito rapidamente olhando aqui para a tua planilha. Tu tem 5 mil reais, vai entrar mais 650 reais ou 750 reais. Tu vai atualizar o valor aqui. Meu patrimônio atual agora é total da minha carteira mais o que eu vou aportar, 5.750. Aí, automaticamente você vai saber qual seria a distribuição adequada na sua carteira de investimentos. Olha só, agora que seu patrimônio é 5.750, o que deve ter na tua carteira de investimentos é a seguinte distribuição, 1.897 de fundos imobiliários, 1.897 de ações de empresas brasileiras e 1.897 de ações de empresas americanas. Quando você atualiza aqui o valor da tua carteira de investimentos, do teu patrimônio, automaticamente você vai saber instantaneamente quanto que deve ter cada classe. Vai ter um momento que tua carteira de investimento, todo o teu patrimônio na corretora, vai estar em 15 mil reais. Ok, vamos ver? Se está em 15 mil reais o teu patrimônio, você deveria ter a seguinte distribuição, 4.950 em fundos imobiliários, 4.950 em ações de empresas brasileiras e 4.950 em ações de empresas americanas, IVB11, o ETF. E 150 reais em criptomoedas, para tu ver, olha só que medida de segurança interessante. Para um patrimônio de 15 mil reais, só 150 reais em criptomoedas. Se você for bastante conservador em relação a cripto. Então, se você for o optante, por exemplo, do modelo 3, você vai acrescentar o valor aqui. Você vai utilizar o modelo 3 como referência. 25% cada classe, ok. Qual o patrimônio? 15 mil reais. Vamos atualizar aqui, modelo 3, 15 mil reais. 3.750 em cada classe. Nesse caso aqui, caixa ou renda fixa, 3.750. Ações de empresas americanas, 3.750. E assim, gente, já dá o valor aqui automático. Não mexe em nada aqui, não mexe em nada aqui, nada aqui. O único campo que você vai mexer é o campo onde está a carteira, tá bom? Vai ter um momento em que você vai ter 100 mil reais na tua carteira de investimento. Tomara que chegue logo esse momento. Você vai digitar aqui, opa, olha só, tinha 98 mil na minha carteira. Caiu um bom dinheiro lá dos meus fundos imobiliários. E tem meu pagamento também, que eu vou fazer meu aporte mensal. E vou colocar 2 mil reais hoje. Ok, perfeito. Então, o teu patrimônio vai ser de quê? De 100 mil. Então, totaliza aqui, ó. Poxa, se eu tenho 98 mil na minha carteira e vai entrar mais 2 mil, então o meu total do meu patrimônio vai ser 100 mil. Tu coloca aqui, 100 mil. Então, deve ter 15 mil reais em cada classe aqui de fundos imobiliários, ações de empresas brasileiras, ações de empresas americanas. E 55 mil de caixa, perfeito. Então, tá claro. Essa aqui vai ser a composição para esse modelo, modelo 4. Se você utiliza o modelo 2, quando você tiver 100 mil, você vai ter essa composição aqui como referência para você adequar na tua carteira. A questão é de que você deve utilizar o modelo que você adotou como padrão para você, né? Olha, seja lá qual for o modelo. E aqui você atualizar todo mês aqui o valor. Olha, minha carteira tem 14 mil reais, Bruno. Vou colocar mais mil esse mês. Ah, mais mil? Ok. Então, se tua carteira tinha 14 mil reais, você vai colocar mais mil. Então, o seu patrimônio na corretora vai ser elevado para o patamar de 15 mil reais. Então, coloca aqui, 15 mil. Você já adotou esse modelo aqui como padrão para você? Já definiu isso lá no início da tua estratégia? Olha, modelo 4. Então, se você tem 15 mil, você deve ter esse tipo de proporção aqui. 2.250 em cada classe e 8.250 em renda fixa. Pronto. Se você adotou o modelo 4, nem olha para os outros modelos, tá bom? Você pode até excluir aqui. Depois vem aqui e exclui tudo. Tá, ó. Vem aqui e exclui. Essa aba da planilha vai servir para você saber exatamente, de forma automática, qual o destino que o seu recurso financeiro deve ter na tua carteira de investimentos lá na corretora. Agora, nós vamos lá para a aba de controle de compra e venda de ativos, tá bom? Vamos lá. Então, agora a gente está aqui na planilha de controle de compra e venda de ativos, tá? Informação importante. Você só vai preencher dados nas colunas azuis, tá bom? Não vai preencher nada nas colunas brancas para não dar erro na planilha, tá bom? Note que se você botar aqui, ó, 15 de janeiro de 2022, ali automaticamente vai aparecer janeiro, tá? Então, vamos lá. Essa planilha aqui você vai utilizar para poder registrar as suas compras de ativos e vendas também. Vou te mostrar agora. Para que serve essa planilha? Para você saber qual é o seu preço médio e controlar as compras e vendas. Lá no final do ano, você vai precisar se preparar para poder fazer declaração do imposto de renda. Para poder deixar tudo pronto e para o próximo ano, na hora do momento da declaração do imposto de renda, você dá o resumo dos seus investimentos, informar se você vendeu alguma ação, se teve lucro. Então, essa planilha vai te ser bastante útil nesse ponto. Então, vamos lá. O que você vai fazer? Você vai lá na sua corretora, vai baixar a notas de negociação, uma nota de corretagem, seja ela qual for. Ó, aqui eu estou com uma nota de corretagem, dá no investe. Como é que você faz para poder baixar uma nota de corretagem? Você vai chegar lá aqui, ó, em mais, notas de negociação, seleciona aqui lá no investe B3, na tua corretora, seja lá qual for, deve ter um ambiente parecido com esse aqui, e você vai determinar a data. Ah, eu quero todas as notas desde o início do ano, de janeiro até hoje, 12 de agosto. Aí vai aparecer esse relatório aqui, você vai baixar todas elas e vai abrir para poder fazer o registro, se você não faz isso mensalmente. Não se preocupa se você não fez isso até agora, porque, por exemplo, ó, eu não tinha feito nenhum registro até hoje, no mês de 2022. Baixei todas as notas de negociação lá no sábado de manhã, e na parte da manhã mesmo, eu lancei na minha planilha. Então, se você não fez nenhum lançamento ainda, não te preocupa, porque é simples e rápido. Então, vamos simular uma compra aqui, tá bom? Por exemplo, olha só, vamos supor que no dia 15 de janeiro, lembrando, você só vai preencher dados aqui, nas colunas azuis, tá bom? Essas clarinhas aqui não preenchem nada. Vamos botar lá, no dia 15 de agosto de 2022, vai aparecer automaticamente ali em agosto. Você comprou VGHF11. Ah, quantas cotas você comprou? Atenção aqui. Ah, comprei quatro. Quatro cotas, ok. Qual o preço? 7,80. 7,80. Ok. Já apareceu aqui, ó. Quanto que foi a tua compra total e qual é o teu preço médio? 7,80. Teve taxa? Se teve taxa, você vai colocar aqui. Se não teve taxa, se tua corretora não cobra taxa, não coloca nada. Acabou. Não precisa preencher mais nada, tá bom? E se tua corretora cobra taxa? Ah, paguei R$1,00 de taxa. Ok. Então, coloca que taxa? R$1,00. Ó. Automaticamente, como a planilha considera também preço médio com a corretagem, taxa de corretagem, você pagou R$1,00. Então, agora o teu preço médio já não é mais aquele. Já passou para R$8,05. Se tua corretora não te cobra taxa, perfeito, ó. Teu preço médio tá R$7,80. Por isso que é importante você encontrar uma corretora que não te cobra taxa. Olha só como é que influencia no teu preço médio. Hoje eu utilizo a corretora do BTG. Ela não tá me cobrando taxa. Eu fiz a transferência de custódia, ela não me cobrou taxa. Se a tua corretora não cobra taxa, ótimo. No Invest, eu sei que não cobra. Existem várias outras que também não cobram. Então, verifique isso. Se os seus aportes iniciais são bem pequenos, se você está no início da tua jornada de investimentos, procure uma corretora que não cobre taxa. É a melhor coisa a fazer. Voltando aqui. Como você vai cadastrar a tua venda? Muito simples. Ó, 15 de dezembro de 2022. Já apareceu o dezembro ali. Vendi VGHF11. Aí, presta atenção aqui, ó. Vendi duas cotas. Então, presta atenção. Agora, uma observação importante. Já que você vendeu, então você vai colocar aqui, ó, menos 2. Você não vendeu? Quando você coloca menos 2 aqui, automaticamente vai aparecer aqui, ó, menos 2 em vermelho. E você vai aparecer, vai botar o preço aqui, ó, R$9. Aí vai aparecer aqui pra você, ó, o teu preço médio de compra, tá bom? Ó, preço médio de compra. O preço de médio, o importante é o valor de compra na hora de calcular o lucro. E vai aparecer automaticamente aqui o abatimento. Você tinha quatro cotas e agora só tem duas. Então, essa planilha vai te dar automaticamente o número de cotas que você tem na tua carteira e vai te dizer exatamente o preço médio pra você calcular. Ok, registrou uma compra e registrou uma venda. E você vai seguir aqui, ó. Por exemplo, ó. Aí você comprou aqui no dia 14. 14 de dezembro de 2022. MXRF11. MXRF11. Quantas cotas? 10 cotas. Quanto que você pagou? R$9,98. Ok, beleza. Tá lá, ó. Você tem 10 cotas de MXRF11. Tá dizendo lá. Ok. Vamos lá. Agora você quer saber o seguinte. Vendi 5 cotas de MXRF11 em 2023. Como essa planilha serve pra registrar compra e venda, aí você vai utilizar ela aqui pra poder fazer registro de venda se você vender. Se você só comprar, ó, no dia 15 do 12 de 2022, comprei mais MXRF11. Quantas cotas? Comprei mais 5. Por R$9,97. Opa, beleza, ó. Automaticamente você tem 15 cotas no teu estoque. E teu preço médio agora R$9,98. Se você tivesse comprado por R$10,50, preço médio R$10,15. 15 cotas. Então essa planilha diz pra você o total de cotas que você tem de um determinado fundo imobiliário e o teu preço médio. Se você quiser saber, por exemplo, ah, eu quero saber depois que você vai ter vários fundos imobiliários aqui, vários registros aqui ao longo do ano. Se você quer saber, por exemplo, quantas cotas você tem de VGHF11. Você clica aqui, ó, VGHF11. Opa, VGHF11? Tenho duas, porque em algum momento eu comprei quatro, mas em outro momento eu vim de duas. MXRF11? Opa, MXRF11? Muito simples, filtra aqui. Coloca, opa, eu tenho 15. Tinha 10, depois comprei mais 5. Tenho 15. Preço médio? 10 e 15, tá bom? E aí você pode tirar o filtro aqui e simplesmente utilizar ela assim. Então essa planilha aqui é importante. Já preencha de uma vez já com as compras dos ativos que você já fez. Se você não tiver nenhuma planilha ainda. É importantíssimo aqui esse valor de preço médio, tá bom? E também é importantíssimo esse valor aqui, ó, de total de cotas que você tem de um determinado fundo imobiliário para a tua declaração de imposto de renda. Por enquanto tá aí a planilha que eu vou te disponibilizar pra vocês no comentário desse vídeo aqui, tá? No primeiro comentário fixado tá o link pra você baixar essa planilha. Então é isso aí pessoal, essa é uma planilha que eu tava devendo a vocês e que vai servir bastante pra poder facilitar a sua vida na hora de declarar imposto de renda e calcular o preço médio pra eventualmente pagar imposto em caso de venda de fundo imobiliário ou ETF com lucro, tá bom? Por enquanto, baixe as notas de corretagem lá da sua corretora e preencha essa planilha. Se você não tiver nenhuma planilha pra controle, tá bom? Espero que essa planilha seja bastante útil pra você. Sem dúvida é uma ótima ferramenta pra você organizar suas compras e vendas. E saber de uma forma bastante rápida e automática aonde você vai fazer o seu aporte mensal todo mês. Como eu falei, em breve eu vou fazer um vídeo aqui sobre como emitir uma DARF e pagar a DARF em caso de venda com lucro. E aí eu vou mostrar como é que é a utilização dessa planilha na prática. Então a gente vai fazer alguns exercícios aqui em próximos vídeos utilizando essa planilha. Então se essa planilha te interessou e se você vai fazer uso, baixe ela e já preencha com os seus dados lá, as suas compras e vendas de ativos. Espero que você tenha gostado desse vídeo e dessa ferramenta. Se você gostou, não esqueça de dar um like. E se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever. Um grande abraço pra você, tudo de bom e até o próximo vídeo.